Parece que dessa vez o Reverso vai tentar fazer o Authentic cair em uma trollagem Se vocês querem ajudar o Authentic a não ser trollado pelo Reverso Deixem vários joinhas agora no vídeo Vai! Boa! Vocês conseguiram! Fala aí galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft junto com o Spock Oba! Junto comigo! E Pocão, você tá preparado pra meio que o teste que a gente vai fazer hoje, velho? Eu nasci preparado pra esse teste Tá, então primeiro fica em cima desse bloco azul aqui, velho Eu não sei se você sabia, mas olha Eita! Mano, a ovelha quase subiu, Pocão, você viu isso, velho? Eu vi mais uma vez, só pra eu dar revertidos, velho Parece que você é tipo um elevadorzinho, né? Mas ó, galera Uma das coisas que eu não sei se vocês sabiam que era possível fazer no Minecraft Maninhos e maninhas que estão assistindo Eita, Pocão, subi, velho Ó! Mano, a ovelha gostou tanto que ela voltou aqui de novo Ó, Poc, eu quero poder fazer aqui hoje uma armadura de Bedrock, mano Que é tipo assim, a armadura mais forte de todo o Minecraft, Pocão Galera, pra quem não sabe, Bedrock é isso aqui Existe uma live no YouTube, Pocão, que o cara tá tipo há um ano tentando quebrar uma Bedrock com uma picareta de diamante, velho Ela vai quebrar não, amizade Então, Pocão, por isso que eu quero saber se o bloco mais forte do Minecraft também é a armadura mais forte de todas Ó, eu tô fazendo aqui comigo uma armadura inteira de Bedrock Pocão, Pocão, você pode provar aqui para os nossos Maninhos e Maninhas que a Bedrock é forte mesmo na queda, velho? Posso provar e peraí que eu vou fazer aqui um parquinho Que que é isso, Pocão? É em cima aí Daqui? É, aqui, ó Ó, olha que legal, galera Eu fiz essa armadura aqui inteiramente de Bedrock Então, agora, Pocão, hora de fazer alguns experimentos com ela O que ela me diz, primeiramente, é que ela dá 40% mais de vida Ela dá mais 10% de força, eu acho que de arma 3 de... 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 de arma 1 de Kinnock Bear Resistência E quando a gente tá totalmente imóvel... Ai, ai! Você tem... você que pode dar errado, amizade Eu tava explicando a armadura, Pocão Pô, foi mal a eu, eu tava querendo ver se o negócio é bom mesmo Peraí que eu coloquei de dia, eu vou dar TPI em você Ô, Pocão, vai devagar, meu mano Que que é isso que você usou ali que explodiu foi tudo, velho? É uma de cada vez? Eu só usei 15 Calma, Poc Peraí, meu mano, ó, vou por partes, Poc Devagar, velho, eu vou pegar de novo aqui Bedrock, árvore Ó, deixa eu pegar mais uma vez, Pocão E vai devagar, primeiro pega uma TNT do Minecraft, né? Vamos testando, Pocão, aqui é o experimento devagar, né, velho? Tá bom Ó, deixa eu regenerar um pouco mais a minha vida Meu, eu perdi a minha comida com a explosão, Pocão Será que... ai, caí no buraco aqui, velho Quer o alimento? Aqui, ó, encontrei uma maçã, mano, no meio do nada Que isso, morreu a ovelhinha aqui do começo do vídeo Tadinha dela, Poc Então vamos fazer um teste, Pocão Eu vou ficar paradão aqui, ó Olhando pra TNT Vou ficar em cima da TNT É uma alavanca aí pra você apertar, hein Eu? Por que eu? Porque é você que vai fazer o primeiro experimento Nossa Calma aí que tá terminando de encher ali minha vida Ó, família Se vocês acham que essa armadura de Bedrock Aguenta uma explosão de TNT Comenta aí embaixo agora que eu quero muito saber, família 3, 2, 1 Ai, Pocão Mano, olha isso Morri É, eu acho que sendo sobreviveu, né, é a do Minecraft A armadura aí é meio brava, viu Cara, é horrível, Pocão Sério, eu nunca tinha visto uma armadura de Bedrock Que não aguentou uma TNT E ela gasta mó comida Olha isso, Pocão Eu vou andando Eu vou ficando com fome mais rápido, velho Mais rápido do que o comum Não é possível Pera aí Galera, sério Eu fiquei ultra decepcionado com essa armadura de Bedrock Poc, ela é muito ruim, velho Que isso, mano Como assim a armadura de Bedrock não aguenta uma explosão de uma pequena TNT? Então Eu não tô, não O que que você tá usando aí? Caraca, tem um... Você parece que virou um coala, velho Essa daqui é mais brava Pocão, você tá com a cara muito engraçada Olha aqui pra mim Tá, pera aí meu mano Tá, pera aí meu mano O que que eu vou fazer, Pocão? Vamos para plano número 2 Já que a armadura de Bedrock não foi boa assim, suficiente, Pocão Nós iremos agora pra uma próxima que pode ser melhor ainda Tem TNT aí contigo, Poc? Tem tudo Ó, explode essa armadura aí, ó Vai, vamos ver se pelo menos ela aguenta A explosão Já era Mano, não é possível isso Uma armadura... Foi embora? Sumiu Pocão, a Craft Table aguentou e a armadura não, velho Você tá usando a armadura de papel preto, viu? Cara, isso não é Bedrock nem aqui nem lá na China, velho Que horrível ela Então agora, teste número 2 Agora nós iremos para uma armadura um pouquinho mais Que eu acredito que seja boa Que a armadura é de Obsidian, Pocão Pode pôr aqui a TNT Que eu quero ver se eu vou... Que TNT é essa daqui, velho? Hã? Que é uma TNT marrom, velho? É, fica aí, fica aí Bem aqui no meio? É, você daqui, ó Fica aí, fala aí Meu Deus, Altanit Poc, essas armaduras são todas ruins, velho Você tá comprando aonde isso daí? Eu tô usando os negócios do Minecraft Não tá bom não, amizade Meu, nenhuma armadura tá aguentando Na verdade, aqui a do Obsidian, Poc Ela aguenta segurar uma... Uma negócio de fogo Ó, quer ver, ó Uma eu acho que aguenta, ó Uma só, vamos testar Uma só Fica aí do ladinho Tá, ó E olha que minha vida tá, tipo assim O dobro, né? Ah, não Ela não aguenta, Poc Não, calma aí, calma aí Vamos dar uma chance pra ela Vem cá, vem cá, vem cá Ó, uma dessa daqui Uma dessa daqui Tá, pera aí Calma, 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 calma Antes de você explodir, velho Espera minha vida regenerar inteira Porque pelo que eu tô vendo Ela não tá aguentando Porque a vida não tá conseguindo Regenerar tudo, Pocão O que que é isso aqui? Ah, uma Não, mas essa maçã dourada Vai dar poder, né? Não, mas é só pra... É uma ajuda Tá, pera aí, ó Ela... Ah, olha só, galera Por isso que eu fico com fome muito rápido, Pocão Porque ela gasta toda a minha fome em... Em transformar em coração extra aqui Pode ir, vai Preparado, mano? Pode colocar armadura Armadura não TNT 3, 2, 1 Pocão, se eu te falar Que eu fiquei com 3 de vida, velho Mano Eu acho que essa daqui Você não aguenta Essa é do que, Pocão? Essa se chama Scatter Bomb Quero ver o seguinte Você tem uma... 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 TNT de... De fogo, Pocão Flame, Fire Alguma coisa Fire Bomb, aqui Bota ela, Pocão Agora eu acho que ela pode explodir Essa armadura aqui Ela tem que segurar Pelo menos a de fogo, Pocão E aí, mano? Você não aguentou em nada, velho Pocão, eu quero fazer um teste O último teste Que é o seguinte Se a armadura de Obsidian E a de Bedrock Não estão dando conta De segurar uma TNT Será que a maçãzinha Do Minecraft consegue? Você vai assim? Vai, Pocão Pode ir, velho Bota uma TNT normal A TNT normalzinha do Mine Normalzinha? Eu quero ver se essa explosão Se eu sem armadura Estou mais forte que com armadura Vai, 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 vai Você, sem nada É melhor que com Qual que é o sentido disso, Poc? Aê, Minecraft Ajuda a nós, aê Esse Minecraft não tá fazendo sentido nenhum Como uma maçã dourada É mais forte que uma armadura de Bedrock, Poc A maçã dourada, ela é braba A armadura não Não, vamos fazer uma batalha então, Poc Pega a armadura de Bedrock Me dá uma espada de diamante E uma maçã E você vai com a armadura de Bedrock Ok? Tá bom, deixa eu pegar a armadura de Bedrock Mano A armadura aqui não me passa a coragem não Tá bom, família Agora eu não acredito nisso Se o Pocão com uma armadura de Bedrock, velho Não conseguir Me vencer Poc, eu vou só pra cima de você Com uma maçã dourada E uma espada de diamante Pode ir? Pera aí, só deixa eu comer um alimento aqui Aê, aê, essa é a meta Beleza Tô brabo, tô brabo 3, 2, 1 Valendo Pode vir, Poc Toma Ai, ai Toma Não, pode vir, Poc Pote Pera, pera Mano, o coração tá indo embora Você tá fugindo de uma maçãzinha de ouro, velho Pera Mano, essa armadura aqui é do Paraguai, show Para Por que é do Paraguai, Poc? Para Ai Não, 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 não Nossa Ai Calma Pode não Ah Eu tô falando pra você que essa armadura não serve de nada Era pra eu estar imorrível Poc, eu não sei de onde essas Bedrock estão vindo Mas do lugar que elas vêm Isso daqui nunca será uma Bedrock de verdade Pra não aguentar uma espada de diamante Não Não, não, não dá Não dá Essa armadura, não quero mais ela Tó Tó pra você Não quero Não é a armadura mais fraca de todo o Minecraft Galera, eu sinceramente não esperava por isso Mas bom, família Se vocês tiverem gostado desse vídeo de teste Deixem muitos joinhas agora Muito obrigado a todo mundo que achou até agora Freaking com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falou 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 Helen Falou Falou Obrigado.